Bé! Passou? Passou? Gato? Que que foi? Tá de estátua agora? Mãe, ela tá assim porque ela é muito fã da Iris. Palhaçada. É tudo igual. Artista igual a gente. Tava no banheiro igual a mim. Eu sou muito só fã. Você é maravilhosa. Você canta muito bem. Você é linda. Tira uma selfie comigo. Por favor, tira uma selfie, tá bom? Vem aqui, ó. Olha que legal. Faz uma carinha melhor, né? Tá estranha. Não tá vendo que ela tá cheia de dor, coitada? Cheia de dor, nada. Cheia de dor. Isso é palhaçada já. O artista é assim mesmo, né? Depois que fica famoso, fica ignorando o fã. Acho que eu não vou conseguir cantar assim. Ah, não sei também. Se quiser fazer aquele rebolado que parece que o quadril tá querendo comer o útero, não vai? Então, se você quiser, eu posso até cantar no seu lugar. Tá doida, garota? Sara! Sara! Eu não disse que a sorte tava batendo na sua porta? Hum? Mamãe! Mamãe! Só achar que a minha filha tá chamando. Mamãe, olha aqui. Segura ela o maior tempo possível. Por favor, mamãe. Será que isso é certo na lei de Deus? Claro que é certo na lei de Deus. Mãe, ela caiu aqui? Isso aí foi Deus, mãe. Ai, eu preciso botar a cara no sol, mamãe. Tá, tá bom. O que é que tu não me pede... Tu não me pede sorrindo que eu não faço chorando, né? Mamãe, então você procura ela, tá? Tá. Porque eu vou lá e vou no baile. Vai, vai no baile. Vai, vai no baile. Vai brilhar. Vai, vai, vai brilhar. Vai. Iris Ellen. O que foi? Tá bravo pra tu, né? É? Oh, coisa ruim, né? Acho melhor chamar uma ambulância, né? Pelo amor de Deus. Eu nem escolho que a ambulância sobe a comunidade, amor. Não é bem assim, não, tá, mãe? Cato, o que é que tu não lembra, não? Quando a dona Rudy morreu, a ambulância subiu pra pegar o corpo dela. É, Cato, acho que queria que o corpo fosse andando. Não exagera tanto assim, mãe. Exagero, exagero é falar que essa menina vai perder a perna. Não, amor. Não vai perder a perna, não. Não perde. Se você ficar aqui sentado e deixar minha filha cantar no teu lugar, a perna fica inteira. Janela fechada, né? Tá com calor? Aí ligo o ar. Oi, com licença. Você se pode sentar pra... Não precisa não, moça. Eu quero que Deus te dê tudo de muito bom. Que ele te dá em dobro tudo que você me deu, nojenta. Ai, com licença, moça. Sim. Tu não pode colaborar com nós com uma quantia pra comprar uma calçadinha de stretch? Olha... Agora pode. Que pedinte revoluída. Adorei, ela me reconheceu como senhora. Claro, agora você não sou pedinte, tá bom? Eu sou profissional liberal do ramo da caridade aleita. Mudou de nome agora, né? Meu amor, vocês estão fazendo o quê aqui? Não estão pedindo? E qual o problema que a gente já falou que não é pedinte? Ah, meu amor, olha, vamos falar baixo aí. Vamos falar baixo, não. Vamos falar baixo. Que que é? Que que é? Respeitando, gritando comigo. Qual o problema? No canal, porque você é grande, ele é duro, tá bom? Agora... É você! Agora você vem... Expedite. Agora eu sou obrigado, pai. É você! É você! Já bati. Agora eu vou lá tomar um banho. Vai mesmo, porque a mulher que é feita tem que garantir no perfume. Mas isso é jeito de falar com a sua filha. Isso é jeito de tu falar comigo como eu falo com a minha filha e levanta que eu não mandei tu sentar. Eu não mandei tu deitar na minha cama. Tudo bem. Tá mais aqui quem falou. Tá sim, vem cá, quero falar contigo. Olha aqui, não senta que eu não mandei de sentar. Tu acredita que eu vi um homem hoje no sinal vestido de mulher, garota? Era travesti ou transgênero? Não sei que eu não tô muito ligado nessas classificações, né? Porque eu conheço vários assim, vários gays, travestis, transgêneros, whatever. Olha, gay eu conheço, whatever eu nunca vi. Maiko! Maiko, vem cá! Chamou? Nara, só pra te usar de exemplo, pode voltar. Sabe que assim, nós da classe assim, predominante, né, a gente lida muito melhor com a diferença do que vocês, as pessoas de classe mais baixa. Você acha? Eu não acho, eu acho que vocês são sócios. Porque na frente dos pessoal você finge que parece que tá tudo bem, mas quando viram as costas fala mal. Eu não te chamei pra conversar comigo! Você tá fazendo o que aqui? Excuse? Aí, olha aí! Faltou com uma raiva desse sinal aqui na comunidade, cara? Pelo amor de Deus! Parece até bebedouro de colégio público, cara, que você tem aquele fiozinho de água aqui quando tu vai beber, tu quase é suvia. Aqui, Maiko, consegui um sinalzinho. Vamos tentar falar com a médica. Eu aposto que na rua é melhor, aqui dentro da comunidade não é. Operadora nem te atende, parece que já sabe. Tá lá na comunidade da dona Graça. Ficou amor, né? Tu pagou a internet? Tá gritando por quê? Eu tava aqui, eu tava ouvindo tu reclamar. Se tá incomodada com a internet, tu vai pagar. É isso não, Maiko. Eu tô tentando fazer uma consulta aqui com uma doutora aqui pela internet. Eu, hein? Não dá pra falar mais baixo aí que eu tô querendo tirar um cochilo? Faz favor. Olha, Geralda! Que ferro! Tu quer cochilar, tu enfia um chumaço de algodão no teu ouvido. Ah, olha aqui pra você. Ei, eu vou morar pra dentro que eu não quero dar confiança pra Geralda. Ai, para! Passa pra dentro, Maiko! Caramba! Para de arrumar confusão, mãe! Não faz a manifestante! Caramba! O quê? Como é que tu tá falando comigo, Maiko? Olha, Maiko! Meu Deus... Olha, agora que eu vi que tu tá pálida, meu Deus do céu! Por isso eu tava fazendo consulta lá na internet que já não tá com condição de andar, meu Deus do céu! Mãe, menos é mais, hein? Não tô falando de matemática, não! Eu tô falando de saúde! É o que? É vesículo? É pedra de rim? É gravidez, filho? Ó, se for gravidez, se preocupa, filha, que às vezes o primeiro filho é até mais difícil pra sair, mas depois fica laciada. Ó, eu no meu quinto, eu tive no bocejo. Foi eu chegando, o médico falou oi, e eu fui abrir a boca, eu fui... No que eu vou ser, gente, relaxou, né? Quando eu vi que aí a criança fez a dança corporal... Garantindo a amamentação. Não é nada disso não, mãe, não é nada disso não. Eu tô aí procurando uma consulta que eu quero trocar de sexo. Eu quero virar homem. Você quer o quê? Eu quero virar homem, mãe. Ah, segura ela aí! Ela sempre faz isso que coisa. Mãe! Mãe! Ô, Sara, vem aqui, Sara! O que houve, gente? Oi! Afasta! Afasta pra não sufocar, mamãe! Mas ela tá te falecendo, Sara? Que louco, isso aí é drama, garota. Daqui a três segundos ela levanta, quer ver? Eu tô sentindo que tá na hora de eu vazar. Aí eu falei vazar? Ih, tô falando que nem vocês. Ah, que deselegante, gente. Olha aqui, eu já tô acostumada, né, gente? Essa história aí de dar notícia bombástica. Lembra, mamãe, quando eu contei que eu era prostituta? Lembra? Mamãe fez a mesma coisa e levantou três segundos depois. Claro que eu queria muito que minha filha trabalhasse com uma cabeleireira. Com uma manicura pra poder me deixar bonita. Mas isso a manicure não pode ajudar. Só Deus. Sara, Sara, vem cá. Tá, bicha malvada, hein? Vem cá, vem cá. Tá muito malvada. Adoro esse hipodromo. Eu virei pra mamãe e falei que eu queria trocar de sexo, entendeu? Mais? Mais, amor? Eu quero completar a lojinha, sacou? Mas eu tô preocupada com a mamãe, cara. Ela não sabe lidar muito com isso. Ô, Marraia, olha só. Pra você ser homem de verdade, você vai ter que ser menos sensível. Eu não concordo, Sara. Por exemplo, eu. Eu sou homem. Mas sou sensível. Você quer mesmo entrar nesse assunto, irmão? É melhor não. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Eu nem acho melhor. Mãe. Mãe, eu ainda quero falar um assunto importante contigo. Esse programa é engraçado. Oi, fala, filho. Quero conversar contigo aqui. Olha que maluca que eu tô hoje. Eu estava dormindo, né? Aí tive um sonho. Me acometeu que você estava virando pra mim e falando, Mãe, quero virar homem. Olha que louca. Eu quero virar homem, mãe. O quê? Eu vou operar. Ah, de novo. Ô, parou. Chega, mãe. Parou de drama, hein? Meu Deus. O que aconteceu? Como é que ela tá? É que eu tô de olho em vocês, hein? Au, au, au. Contribua com o Bilal. Au, au, au. Ajuda no Bilal. Mas que absurdo é esse, graça? Que absurdo o quê? Qual o problema? O absurdo é você tomar conta da minha vida. Urra! Olha, obrigada. Tu tá igual aquelas bonecas que nós colocamos na estante, de madrugada tu acorda e fala, Meu Deus, sei que você... É. Maravilhoso, senhor. Ai, Brity. Você não vai pra aula hoje? Ai... Tá doente? Greve. Meu Deus, tanta greve. Essa menina não vai aprender nada, mãe. Ah, você vai aprender? Porque ela vai pra escola todo dia, ela não aprende com uma peça faltando. Não tá em greve, não. Eu quero ir. Por quê? Por que não? Porque não não é resposta, Capitão Caverna. Ah, é? É sim, resposta. Porque a senhora sempre usa com a gente. Quando eu peço pra sair, a senhora não desça. Eu não posso falar? Porque eu sou mãe. Eu falo o que eu quiser. Tá bom, Brity. Sai do meu caminho, tamagotche. Credo, Brity. Mas você não vai pra escola. Você ama a escola. Amava! Do verbo amor. Palhaçada. Ainda bem que eu amo essa palhaçada de escola. Também que eu amo essa palhaçada de escola que isso estuda, estuda, estuda pra continuar na merda. Não quero mais estuda. Tá bom? Você vê os ator aí. Tem um monte de ator formado, ele se forma. Ele se forma aí, negócio de advogado, se forma em medicina, aí o ator vai ganhar dinheiro quando faz novela. O que que adianta estudar? Eu não concordo. Ator estuda muito, sim. Veja o meu caso, a minha experiência. Eu faço aula de canto, dança, interpretação, xing, balé, dança do ventre, história do teatro... E por isso continua pobre. Não ia fazer nada. Tá. Onde tá indo aí? Ei, tá indo aonde, ô... Olha aqui, o almoço de safrão. Dá um filho no carro. Eu sou surda. Não quero jantar, não quero almoçar. Meu Deus, mas se põe azeite até pedra, tu come, Brity. É mesmo. Não chora, não. Piora pra tu e piora pra gente. Piora, é. Primeira pra essa garota, essa... Olho de amor lá, facão, é tão olhuda. Seriamente, ela não falou mãe, ela falou estrogonofe. Eu não quero comer. Tá chorando por quê? Porque eu tô com fome. Como é que é, o Brity? Como é que é essa história? Aí eu falo, tu come, não quero comer. Aí tu chora, tô chorando, tô com fome. Ah, foi uma porra, né? Ainda bem que eu nasci homem, porque mulher é um bicho estranho, esquisito. Essa questão de nascer homem bateu na trave, né? Ai, eu tô apavorada. Vocês já viram que tá na internet? Ah, já. Eu vi. A Brity viralizou e tá transmitindo doença pra todo mundo. Mais ou menos isso. Caraca, não é nada disso. A gente tava falando disso aqui agora há pouco, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que arrumar uma psicóloga pra conversar com a Brity, pra ele levar a autoestima dela. Eu tenho uma pra ir de casa. Bola, marraia, boa. Mas a gente também precisa ajudar, viu? É, principalmente a senhora, dona Graça. A senhora precisa mostrar pra Brity o quanto ela é bonita, entendeu? Não vou conseguir. Não, eu sou mãe, mas não vou mentir. Não consigo. Calma aí, isso aí gera depressão, brother. Sim. O bullying já levou várias pessoas a se suicidar. Verdade. Não! Não! Calma, Brity, calma! Não faz nada! Calma! Calma! Que isso, mãe? Eu só ia aparar minha franja! Ai, Graça. Não, não para não que vai ficar pior. Não, não, não. É, a mamãe tá falando que você... Tá... Você é... Tá lim... É lim... Dá! É lim... Dá! É lim... Dá! A palavra. Fala, amor. Limpa! Limpa! É limpa! 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 Não, mãe! Que querença! É lim... É... É verdade! É... Não! Sim! É sim! Muito linda! Jura! Que lindo! É... É linda mesmo! É linda mesmo. Mãe, pelo amor de Deus. Cara, foi difícil pra cacete. Nossa, contrariar a vontade do meu corpo. Que isso, mãe. Sua filha. A tua filha. Queria ver se fosse tu. Não, não. Bota o meu, bia. Bota o meu, bia. Depois da mãe tá linda. Ô, por que que tá se vestindo assim, Ozzy Osbourne? Você vai pra onde assim, Brit? Meu Deus do céu. Alguém tira o fone do ouvido, senão ela vai ficar... Vai lá amarrar, tira o fone dela. Vou tirar não, vai você. Eu nem me atrevo. Vai que morre. Meu Deus do céu. Calma. Brit, Brit. Para, Brit. Segura. Para. Me deixa aqui. Tá maruco? Me dá a minha faca. Me dá a tua faca. Quer que eu faça um pãozinho pra você? Eu corto aqui, querida. Eu quero. Quer manteiguinha? Eu quero. Aí eu vou botar café. Eu quero café. Eu quero café. Ah, tá café. Eu quero cafézinho. Eu quero cafézinho. Eu quero café de leite. Ah, dá pra ver. De leite. De leite. Não tem leite. É bom com manteiga. Que querida. Tá linda. Eu vou tomar a naranja. Vai aonde, linda? Eu vou tomar a naranja. Sai lá. Gente, se ela for pra laje, se jogar a da laje. Gente, se ela se afoga na piscina. E se ela se enforcar com o varal. Segura. Brit, 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 Brit. Calma. Ih, gente, para. Cara, vocês são tudo esquisito. Tem certeza que é a gente que tá esquisito, Brit. Senta, irmão. Olha, olha aqui. Não vai pra laje, não. Sabe por quê? O tempo tá ficando fechado. Vai chover. Verde. Ih, ó. Isso é motor de moto, né, gente? Tá o maior sol na laje. Amir, ó. Pra ir pra uma tempestade aqui, ó. Eu pulo só. A crosta terrestre não tá legal. O planetário. O planetário. Eu não quero café. Tá ruim. Tá ruim. Esse ponto tá duro. O ponto tá duro. Filha, cadê a filha mais bonita? É tu. Bonito? Tá. A mais bonita é tu, Sarah. Não, é você, Brit. É você? Não, é você, Brit. É avô? Ei, mãe. Aqui o presente pra filha. Parabéns! Parabéns, mãe. Eu tô orgulhosa de vocês. Que lindo! Eu gostei. Eu gostei. Nem lembro o que é. O que será? O que será? Caramba. Um capacete, mãe? É. Gente, mas a Brit não tem moto. Não sabe nem andar de bicicleta. É, gente. Mas é porque eu tô estudando sobre bule, né? E eu vi naquele filme o Extraordinário. Aí, no filme, o garoto, ele vai pra todo lugar, ele vai com um capacete, entendeu? Pra esconder. Cara, você estudou tudo errado. A mensagem do filme é o contrário disso, sacou? Meu Deus, mãe. Eita, que legal! Eita, lindo! Brum, 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 brum! Ih, deve ser a psicóloga, né? Deve ser, deve ser. Gente, deixa que eu atendo que eu tenho a coisa da dinâmica pra atender. Vai, vai, vai. Ai, linda. Tá linda, parecendo power hand em rosa. Tá. Halelu! Boa tarde. 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 Eu sou a Bernadette, a psicóloga que chamaram, a amiga de Maraia. Fala aí, fala aí. É Marraia o nome dela, né? Maraia da dupla. Maraia e Maraísa. Não tem problema, não tem problema. Tu tá coisando ela? Tu já coisou? Eu conheci ali a freudiana dela ali. A freudiana? É tu que vai mudar a cara da minha filha? Não, não tem nada a ver com mudar a cara. Nada a ver. Ela veio aqui pra ajudar na autoestima. Ela vai trabalhar a mente da Brite. A mente. Exatamente. Não vai ter como mudar. Não é isso? Exatamente. Mas você vai mudar da autoestima? Não podia ter uma coisinha melhorzinha pra coisar? Uma mulher mais ajeitadinha? Ei! Oi, Bernadette. Tudo minha mãe é boba. Beleza. Minha mãe não entende. A paciente é essa aqui, ó. Não tô doente. Eu só vim aqui pra conversar com você. Eu não quero conversar! Não, mas a gente pode. Você pode ficar calada, né? Não pode ficar calada, não. Que o pé eu paguei e ela vai falar pra cacete. Qual que tem? 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 Porra! Olha só, uma raia tem que chorar que ela tem razão. O cara diz que hoje em dia com os meus parceiros eu uso camisinha. Tô parando sério. E hoje eu estou no tipo assim. Estacionamento rotativo. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Olha aqui, quem é que está aqui ensinando essa porra pra viva porcina? Como é que eu vou saber? Porque você é o estacionamento mais visitado da comunidade, né? Só tava querendo preencher meu vazio. Mas vai explodir. Mãe! Olha aqui, Brit. Eu quero saber tudo que aconteceu. Mas não me fala aqui, porque aqui os vizinhos têm ouvido. Todo mundo tem ouvido. Mas tinha umas pessoas que tiver surda. Caraca, meu Deus, meu Deus! O que é que foi? Tiro! Que tiro? Isso é foco. Chegou substância nova. Mentira! É festa junina! Maico, olha a cobra! Cadê? Cadê? Mentira! Palhaço! Vem pra cá. Faça pra cá. Vai que é o Rock Santero. Vai pra lá. Que roupas são essas? Comprei, querida! Você tá roubando? Tudo de marca, querida. Dulce, cabana, cutie, praga. Tudo de marca. Praga é tu. Eu quero saber. Tu tá roubando? Me fala. Claro que não, né? Mãe, tá maruca. Dorme livre. Olha aqui, Brit. Falamos de novo. Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus. Pará. Tá com carteira assinada? Aida, não. Quero dizer que estou em período de experiência. Ô, Brit, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal. Arruma. Só que normal tu não é, né? Palhaçada, velho. Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça. Eu escutei e tu tava falando que tá com problema no pneu careca? Tô com problema no pneu careca. É? Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo. Tô precisando de uma mulher nua, na realidade. Mas eu tenho que pagar o pneu. Tô aqui, ó. Compre os pneus novos, tá precisando de pneu novo. Compre os pneus novos, tô precisando de pneu novo. Caraca, meu irmão. Isso aqui dá pra pneu novo. Dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo. E dá pra pagar o motel. É isso. Aproveita e abastece.